Pump up the party, pump up the party Now dance! Who's walking the door now? Mixagem DJ Mustang 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 Não bota pra dictar Não bota pra dictar Pois 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 Poisona É a Poisona O resto É It's time to make this party joke It's time to make this party joke It's time to make this party joke Pump up the party, pump up the party, pump up the party Pum, 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 pum Que do jeito que você gosta Sucesso é sucesso Coisona, coisona, coisona Coisona, é a coisona O resto é... Mixagem 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 DJ Mustang 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 grocer Tchau, tchau 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 E sai, 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 sai DJ, 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 DJ Mustang, Mustang, Mustang Mustang, 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 Mustang Mustang, 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 Mustang Vanguard, Perfetto, Perfetto E quando eu sou um homem de Deus, eu preciso ser o homem que você tem. Você não pode adorar, mas não pode ser o homem que você tem. Você pode ser o homem que você tem. Você pode ser o homem que você tem. Eu vou ser o homem que você tem. Satisfaction guarantee If you give me half a chance I'll be your girl You know I'll be all you ever need Satisfaction guarantee If you give me half a chance I'll rock your world Get it going I'll be all you ever need All you ever need Pois, 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 pois Poisona É a poisona O resto é My love is always guarantee I know what you need I'll be all you need Pois, 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 pois Mixagem DJ Mustang 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 ARG ARG FUNK FUNK DO JEITO QUE VOCÊ FAÇA SUCESSO É SUCESSO FUNK 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 TRAFFIC IS JAN AQUIZA MIXAGEM 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 DJ PU Р saw the stage MANSIC GUArt WASTANG PLUS TANG TANG MARBUS TANG 9 2 BU 1 20 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mixagem, 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 DJ, 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 Todo mundo aqui vai dançar Aquele que não dançar vai engolir chumbo Todo mundo aqui vai dançar Aquele que não dançar vai engolir chumbo Vida Antiga Vida Antiga O que é isso? O que é isso? Coisona é a Coisona, o resto é... 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 I'm with it Roll it up my knee down I'm with it No let up my knee down I'm with it Roll it up my knee down Mixagem I'm with it I'm with it Mustang Mostangue Vem pro baile cheio de... A CUSA, CUSA Briga pra quê? Se é sem querer Quem é que vai nos proteger? Vale e impense um pouco mais E violência que nunca mais Mas a panqueira não me leva a mal Vem com paz e amor por vir o festival O festival daqui é muito bom O festival é um jogo de emoção Mas a panqueira não me leva a mal Vem com paz e amor por vir o festival O festival daqui é muito bom O festival é um jogo de emoção Now listen up, everybody hands up, brand new dances It was out, cool performance and tilt with elegance Now the beat that you hear is what you're doing it all Just pump that body in a transformation Like the boss, I am Megadron Master I'm the dancing center I inject it in perfecting Now I'm the presenter If you do it with some action You'll gain satisfaction Just look up at your partner's face See the reaction The party is in service So take notes on my direction Cause the riot, don't be quiet Do it with some affection First, amplify, face and highs But you must know If you turn your volume past Then your speakers will glow Now let's do the transformer Get that body in position Set that bottom like a madman To the beat of my technician Put your arms Throw it in your chest And break it on down At the same time Your bottom is pump Spiff to my sound Deep erotic and exotic As if you're reborn DJ Neil, stop the music Now transform Fight, 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 fight Banders坐 Ok, continue Mustang A CIDADE NO BRASIL 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 I'll be loving you all my life Till my dying day is through I'll be loving you forever Sucesso é sucesso! Foi Jona! Foi Jona! Foi Jona! Everybody say! We wanna be sick, sick, sick Say what? Mixagem, 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 mixagem We want the be sick, can't hear you DJ, 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 DJ We want the be sick, sick, sick Mustang, 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 Mustang We want the be sick, sick O que é isso? 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 Boa tarde! O que é isso? Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. É solidão, sufoca, perdi você e agora entra, lembra sem lembrir Nada me importa, eu só canso em você, vê se você volta, não consigo te esquecer Passo, passo, passo o dia inteiro esperando pra te ver Tudo, tudo o que tem nessa vida é você Rio de Janeiro é mesmo isso aí Baile, samba e festas pra se divertir O que, o que no meu Rio, vou dizer como é que é Tem samba, pagode e também muita mulher Pra entrar no nosso Rio, tem gente que treme É gente que é gente, mas não é gente como a gente Eu dou o maior conceito para os amigos meus Mixagem, 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 também é terra de Deus Me disseram que o Rio tá em clima de festa A cidade anota mil e o baile é bom a peça Atire a primeira pedra quem nunca teve o pecado Deus ajuda quem trabalha, se ligue no que te falo Sentado com os amigos, eu escrevo o dia inteiro Somos pop poetas, tenho orgulho em ser funkeiro Firmei o meu estilo, cantei o Madagascar Agora nessa lembrança Tchurunderunderunder Era só mais um Silva que a estrela não brilha Ele era banqueiro, mas era pai de família Era só mais um Silva que a estrela não brilha Ele era banqueiro, mas era pai de família Era um domingo de sol, ele saiu de manhã Pra jogar seu futebol, deu uma rosa pra irmã Deu o beijo das crianças, prometeu não demorar Falou pra sua esposa que ia vir pra almoçar Mas era só mais um Silva que a estrela não brilha Ele era banqueiro, mas era pai de família É só mais um Silva que a estrela não brilha Ele era banqueiro, mas era pai de família Banqueiros, eu tenho vocês, são sangue e sol Tem um baile cheio de disposição Hoje suas forças pra dançar o pancadão Não pra arrumar tudo no salão Vamos todos fazer do mundo ou do lugar Onde a paz e o amor possa reinar Brigar pra quê? Se é sem querer Quem é que vai nos proteger? Vai e vence um pouco mais E violência que nunca mais Mas a fanqueira não me leve a mão Coisona O festival é um jogo de emoção Mas a fanqueira não me leve a mão Vem contar de amor, curtir o festival O festival daqui é muito bom, festival é um jogo de emoção Vai, 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 vai. Eu sou ele, a sua mãe do Pantanal. Oh, 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 que lindo, Pantanal é paz e amor. Oh, 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 tá valendo, é amigo, Pantanal é paz e amor. Eu vou contar uma história, que é na moral, escute meus amigos, é sensacional. Pelo sonho, irmão, eu vou te dizer, surge um baile, irmão, pode vir pra ver. Baile, funk, amiga, é por um lazer. Oh, 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 que lindo, Pantanal é paz e amor. Oh, 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 tá valendo, é amigo, Pantanal é paz e amor. Vai, 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 vai. Lida antiga. É Pog de Mustang. É Pog de Mustang. Convidimos sangue Convidimos sangue Mixagem DJ Mustang Olha só como ela vem Olha só como ela vem Vou falar não me leve a mão Blusinha de silicone Sandalinha de Cristal Um baile nosso Um baile nosso Uhul Demorou, 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 demorou Demorou, demorou Mixagem, mixagem, mixstandinho Demorou, 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 mais dá valor Demorou, 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 mas abarrou Corridi o sangue Mais ou menos assim, ó Eu só quero ser feliz Andar tranquilamente Isso, solta a voz E poder E ter a consciência que o pobre tem seu mundo Conte de mustang Quer dançar? Quer dançar? O tigrão vai te ensinar Quer dançar? Quer dançar? O tigrão vai te ensinar Tabarote, tabarote Tabarote, tabarote Tabarote, tabarote Tabarote, tabarote Se ela dança, eu danço Se ela dança, eu danço Se ela dança, eu danço Mixagem, mixagem Se ela dança, eu danço Se ela dança, eu danço DJ, DJ, DJ Mustang é a força maior DJ 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 Don' Ross Mustang 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 t É que você sabe, é que você sabe, é que você sabe, é que você sabe. É que você sabe. É que você sabe, é que você sabe, é que você sabe, é que você sabe, é que você sabe. É pra esculachar É pra esculachar Escravos de jo Jogar vão pra esculachar Tira a mão É pra esculachar 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 Pois, 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 pois O trem, o trem, o trem gostoso O trem, o trem, o trem, o trem O trem, o trem, o trem, o trem 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 Baby, work it Baby, work, work it Baby, work it DJ, Mustang Mustang, 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 Mustang Mustang, 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 Mustang Mustang, 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 Mustang Legend, Educating, Mozambique I know you're gonna take view Coisona é a Coisona O resto é Mixagem EJ Mustang Mostangue, 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 Mostangue Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.